Música 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 Chama O que está meu peruleiro? O que está meu peruleiro? Caraca, tem um bonitão ali Esse é o meu parceiro Música Nossa, o meu não tem força nenhuma Música Eita bagaceira Eiii Lascou, já estou até vendo Onde tem que cair Caraca, tem que cair dentro do negocinho Ali Tão caindo logo ali pequenininho Ah, que marido Não, parece que é possível Tem que ser para a esquerda Ainda dá um ataque para a esquerda Vai gastar Tem que mandar um allride aqui não né Ah, o cara Meu Deus, cara Pra que isso, Mauro? Tava aqui, agora você me botou ao contrário É, é só apertar E É, nem porque você não apertar E aí Bovarde Meu Deus do céu Tá onde Berger? Ih mano, esse aqui é daquele Uma hora depois Uuuu Aeee Aor dificuldade É, é de andar É de andar no telhado mesmo Uai Olha o Mauro andando dentro da água Veio, olha só É isso mesmo, dentro da água Meu carro morreu Meu carro morreu Meu carro morreu Caraca Olha só Que jogo mentiroso Que mentira Ele manda entrar dentro da água E o carro morre Já vamos passar bem aqui no começo Veio O que? Olha o que tá na inteligência Inteligência rara Inteligência formal Ih caraca Veio Tem que esperar a maré baixar É isso mesmo? Eu fui com tudo veio Ah a tela apagou, meu Jesus Tem que esperar a maré baixar lá Aí é fogo Mas também A maré tava um pouco alta O meu Eu só tô pegando maré alta aqui Veio Sim Parabéns Duas vezes seguidas O carro morreu Não, não, não Me joga pra fora não tio Ih a maré alta Vocês vão morrer Eita bagaceira Ah legal É legal Tem que pular no cantinho lá? Eu apertei o 5 demais aqui Caraca, tem que pular lá velho Não boto fé não Você tá aonde? Tô aqui ainda nas ondas aqui Não cai não Fila de uma Elza Olha lá O meu carro morreu duas vezes Duas moleques Passaram de primeira O meu morreu duas vezes Velho O carro morreu no 5 Caraca velho Caraca velho Aí eu morri de novo Ah mano Ainda naquela parte cara Tá eu e o Cassio aqui morrendo afogado toda hora aqui com os carros Caraca velho É porra É porra Uma hora é amarelo Outra hora o carro morreu subindo na rampa lá Ah Morreu Uau Agora eu tiro Ah não 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 É só com a gente Cassio É pessoal É pessoal essa parada aí Por que é isso aí? Eita boa Não Meu carro Eita porra Eu não acredito não velho É isso aqui Caraca aqui Aonde você tá Alas? Ai vai 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 carro vai carro não cai não imundo Entendeu? Tô tiltado Caramba por que que eu não E eu tilt aqui também Caramba eu tô no trigésimo Décimo terceiro checkpoint Tô emocionalmente desequilibrado aqui Tô emocionalmente desequilibrado aqui Eu não sei onde que é não Cês tão tão... Cês tão na frente Cês tão na frente Caramba aí A gente tá subindo uma plataforma aqui No meio de... Agora que chegou na linha do trem Exatamente Ah tá bom Estão em cima Forta Um buraco de frente Um buraco de frente Quando eu acertar um salto de primeira nessa corrida aqui, vai ser um tipo de festa Ai, não é capaz de opinar Tem lugar aqui pra cair, que é complicado de ser primeiro Você tem que procurar o checkpoint Nunca par de opinar Não, 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 não Não, esse cara botou essa rampa, velho Eita bagaceira, peraí, amor Eu ia falar Eu ia falar, peraí Nossa, mas um toquinho a mais que eu fui, passei direto no estelhado Eita porra, e agora? Ah, entendi Pra cá, meu Deus Onde é que vai? Ae, garoto Tô passando por cima dos bagulhos aqui Você tá onde? Em cima dos telhados Não te interessa Morre diabo Não te interessa, palhaço Se fosse pra fazer isso aqui, eu não acertava não Eu tô onde você falou que tava, lá no checkpoint aquela hora Décimo, trigésimo quinto Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu, cara, como é que pode ser? Caraca, o Cassio tá um minuto na minha frente, mano E é o penúltimo Oxi Tu bateu em mim, vagabundo Eu não, bati não Eu era pra ter uma tomada mais energética, pra eu ficar mais acordado Uai, volta pro início Ah não, é outra rampa Eita porra Ah, que sacanagem Caiu onde? Na onde você falou que tava? Tá com medo de eu chegar aí? Eu não vou chegar aí não, velho É, eu acho que agora o negócio vai ficar feio aqui E agora? Eu não tô sabendo fazer a curva disso aqui, meu senhor O que que é? Aí, volta pra dentro Não é que eu vou pegar de um ponto aí Tu tá nem qual, Mauro? Não Checkpoint? 46 Caraca, esse cara tá nervoso Rasgado Vai restaurando aí Ah não Mano Olha só Esse telhado Um dia desse foi uma corrida nesse telhado aqui nessas casinhas, velho Um dia desse Caramba Tá a gente aqui de novo, no mesmo lugar Eita, um cara assistindo Ah é o molequinho lá daquele dia, que a gente falou que tinha canal Ah é verdade, é ele mesmo A gente encontrou na sessão, que tu trocou ideia com eles Ah Ele tava pedindo por favor pra não matar ele Caraca, não é que... Não, é isso mesmo que eu tô vendo aqui É isso mesmo Mauro, quando você sobe essa rampa verde aqui, vai pra onde? Rampa verde, mano Sei Se convertiu, como é que é o velho? Quer uma bem pequenininha Aí pula pra outra Entendi, olha no mapa aí por causa do caminho aí, por causa de eu tirar a base Mas acho que é Agora fez alguma coisa aqui, mano, certeza Entendi, caraca, velho Gostei entender isso aqui, viu Não cai não Filho do homem Eita, bagaceira Não, velho Não acredito, velho Onde é que é aqui? Embaixo é? Tem que checkpoint Tem que arrudear aí Tem que arrudear aí Eu arrudei na verdade, né? E achei Pelas beiradinhas, cai na beiradinha Não vira O demônio do carro não vira, cara É você satanato É você satanato Aqui em cima dessas bancas aqui, ó De... É... O chão é todo aberto aqui, ele não vira Não, velho Olha, olha Olha, olha, olha A gente vai conseguir alcançar eles Pronto, né? Agora Se eu alcançar o Alisson, eu já estou feliz Zero e corda Olha aí O meu bicho Tem que pular embaixo, no chão? É É Vou restaurar meu carro, tá muito ferrado Qual é o obstáculo que é tão difícil? É só um pulinho da email base aí, eu tô aberto Como assim? Como assim? Como assim? Entregou Você rendeu Eu sou muito ruim mesmo Não tem placa mandando subir não Você tem que adivinhar que tem que subir até o teto do bagulho É É Olha o rabo aqui Ele vai passar de primeira, quer ver? Olha lá Ô louco, entregou a corrida Mano, é pra ser, velho Aí tá sumi, olha lá E aí? Quase o bagulhinho Não é pra ser, não Tá novo Tá novo O que eu tô falando? Não, não tem soja Na hora que o bicho passa eu consigo passar, tipo Sem roubar a trilha Poxa, que ponte era no chão, velho Meu amigo Por que que eu deixei de rolar todo? É no chão? É, no chão Ah, eu caí no chão aqui então É, eu dei essa volta toda em cima do prédio aqui O bagulho é lá embaixo Olha só, entreguei a corrida no final É mal ali, velho Perdeu no final? Não acredito, não Não perdeu não, ele ganhou, velho Ah, eu não consigo pegar o check-out que isso vai descer Caraca, é difícil, mano Último obstáculo é difícil, velho Nossa, velho Tem mais um aqui, ó A corrida aqui é a gente que acerta o buraco O que é isso, mais? Eu preciso ter quatro e cinco Não acredito, velho Eu não te desvia do lugar O que estiver numa direçãozinha errada a bicho já te joga Aham Ah, Mauro, não Tá de sacanagem, pô Não, ai Eu ia, eu tava na direção certinha Um segundo, o negocio lá me tirou, velho Da direção que isso ganhei papai chama nóis toma início junto com ele que isso vamos terminar cabelinho verde